Me encantariam ir a Tennessee Que sem mis versos já não podes vivir Me encantariam... Olá, eu sou a Cláudia Pavan da Toque Cree e hoje eu vou mostrar pra vocês um lançamento da Toque Cree que é o Scrap Momentos a gente vai aprender a decorar a capa com os próprios cards do Scrap Momentos e os papéis da coleção da Flávia Terzi e dentro a gente vai colocar também um card e um bolsinho pra colocar foto colocar os cartões ou qualquer bilhete que você queira colocar aqui a ideia do Scrap Momentos é facilitar a decoração das páginas de scrapbook então a Toque Cree veio com o álbum os cartões que tem modelos de casamento de aniversário esse kit que eu estou usando é o de aniversário mas ele pode ser usado com outros temas também então aqui eu vou aplicar como viagem mesmo esse de casamento a gente pode mudar e usar de outra forma também a gente tem os plásticos avulsos também os kits de plástico pra álbum maior pra álbum menor e cabem as fotos e os cartões já na medida pra ser colocado dentro do plástico é um presente bem bacana pra você dar pra uma grávida ou pra viagem tem modelo de bebê menino bebê menina tem vários kits que vocês podem usar o álbum vem dessa forma com 10 plásticos com 10 plásticos e a gente pode colocar o refil dele tem outros tipos de refil então tem o plástico dividido ao meio pra 4 cards ou com 2 pra colocar 2 cards pequenos e 1 grande e também tem a opção de álbum maior pra colocar mais fotos e mais cartões a gente vai usar apliques da Toque Cree que tem uma variedade enorme de apliques que são os adesivos decorados flor os cartões aqui eu estou mostrando pra vocês um modelo de como vem que é o kit do Scrap Momentos que vem com os cartões pequenos e os grandes e a gente vai usar eu usei nesse passo a passo essa coleção que é um kit de papéis de viagem da Flávia Teres pra Toque Cree os materiais que eu vou usar são a base de vinco a régua de metal furador mágico fita dupla face a fita banana estilete tesoura o álbum do Scrap Momentos e o kit do Scrap Momentos nesse caso meu eu peguei o de aniversário que a gente pode adaptar no tema que a gente quer fazer a gente pode usar o cartão de aniversário pra viagem mudando a ideia do tema então aqui não dá pra perceber que é aniversário porque eu quero falar de viagem então eu misturei papéis de viagem com a hora divertida então aqui não dá pra perceber que é de aniversário dá pra fazer com outro tema também mesmo o que é de casamento como ele é preto e branco ele acaba preto, branco e vermelho a gente pode usar pra outros temas também então vamos começar eu peguei uma folha do kit de viagem cortei na medida 20 por 22 vou posicionar aqui então antes de colar eu sempre posiciono pra ver como que eu quero colocar escolhi dois cartões do kit de aniversário então eu vou recortar vou tirar essa hora divertida daqui do papel porque eu quero deixá-la em relevo com a fita banana então estou recortando aqui essa tesoura é bem bacana que ela é uma tesourinha de precisão e a ideia quando a gente for cortar é deixar o papel andar e não a tesoura a tesoura só abre e fecha pra não ficar com aqueles picotinhos aqui nas laterais então cortei a palavra a hora divertida e agora eu com o furador mágico eu furei um cardstock verde pra dar um destaque aqui na palavra esse furador ele é bem bacana porque ele dá esse formato circular mas se você quiser usar somente a metade você pode então você aplica só a metade você pode dividir em quatro partes e fazer bolsinho então você coloca aqui no canto então tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer e vários modelos de desenho o desenho que vai sair aqui é esse daqui lembrando que a gente tem que sempre cortar o papel em seis por seis polegadas pra poder furar e tem uma infinidade de furadores é um lançamento bem bacana da Toque Cree então vou posicionar a minha hora divertida aqui e agora eu vou colar então com a fita dupla face eu vou colar o meu papel aqui no álbum então coloco a fita dupla face lembrando que todos os materiais da Toque Cree são livres de ácido que é pra não amarelar as fotos com o tempo então esse álbum ele vai durar pra sempre porque ele não vai ficar amarelo que nem aqueles álbuns antigos que a gente tinha então tô tirando a dupla face a dica aqui pra tirar a dupla face com facilidade é apertar com a unha ou vir com uma pinça e aí a gente tira essa película branca então aperta bem com a unha que ela vem com mais facilidade ela já já vem bem fácil então aí eu centralizo na minha capa e colo agora eu vou colar o meu círculo também vou colar com dupla face eu não gosto de deixar tudo muito colado pra não dar aquela sensação de chapado dar esse movimento deixar ele mais soltinho fica eu acredito que fica mais bonito no trabalho então vou tirar aqui a minha dupla face e vou colar agora eu vou pegar o meu card e vou colar ele com fita banana a dica da fita banana é sempre colar recortar com estilete na base de corte então eu vou colocar três pedacinhos aqui isso é pra dar o relevo então ela chama fita banana por ser amarela por fora e branquinha por dentro é conhecida também como fita espuma então ela vai ficar em relevo aqui ela não fica chapada também vou colocar também na minha hora divertida não preciso encher muito de fita banana mas eu também não posso deixar um buraco porque senão depois quando eu colo isso aqui fica afundado então eu tenho que colocar aqui no meio também vou tirar a película e vou colar no cardstock maior centralizo aqui e colo agora eu vou tirar essa película da de baixo e colar lá na minha capa então eu vou colar centralizado aqui na minha capa agora eu vou colocar um aplique que é uma flor eu vou colar também com a fita banana tem uma variedade enorme de flores de cores tem os lançamentos então eu vou colocar aqui também com fita banana porque o meu material aqui está em relevo então eu quero que a flor também fique em relevo só um pedacinho já é suficiente então a capa já está decorada agora eu vou colocar um aplique desses adesivos a gente tem uma infinidade de adesivos então no meu eu coloquei a palavra vacation aqui eu vou escolher uma outra palavra e tem vários temas tem temas de criança de adulto de gestante casamento aqui eu vou colocar um enjoy então não preciso colocar igual na hora de decorar é particular o jeito que cada um vai decorar então eu posso pôr reto posso pôr torto isso vai do gosto da pessoa e agora a gente vai fazer a parte de dentro da capa então eu vou pegar um outro papel também daquele kit de viagem eu cortei daqui eu vou cortar em polegada porque eu vou usar a base de vinco que tem as medidas em polegada para poder fazer o vinco do bolsinho então eu cortei 8,5 de comprimento de altura por 7,5 de largura e o papel do bolsinho vai ser 6 polegadas por 11,5 polegadas então eu vou vincar na base de vinco da Toque Cria essa base ela é muito prática para fazer caixinha para fazer envelope para vincar quando você tem uma quantidade grande por exemplo de caixinha para fazer ela é bem prática porque você já vinca rápido não precisa não perde muito tempo aqui então eu vou vincar uma polegada depois duas polegadas numa extremidade vou virar o papel vou repetir uma polegada depois outra polegada e aqui na parte de baixo eu vinco em uma polegada com cuidado para não apertar muito o papel na hora de vincar porque você não rasga o papel é só para fazer o vinco e agora eu vou fazer a dobra vincando com a dobradeira da própria vincadora e eu vou cortar esses dois retângulos para poder fechar o meu bolsinho aí eu vou fechar o bolso colando com a dupla face aqui nesses dois cantinhos então eu vou colar com a dupla face nesses dois cantos para fechar o meu bolso aí eu vou colocar então a dupla face nesses dois cantos cortei maior aqui vou tirar o pedaço e eu fiz dessa forma para ele ficar bem firme e não caia não saia esse papel lá de dentro do mini álbum então fechei agora e agora eu vou colocar esse outro papel dentro do bolsinho vou colocar a dupla face para prender esse bolso e esse papel na capa do álbum vou colocar dupla face de forma que feche que una os bolsos os bolsos não essas extremidades então ficou isso daqui vai ser o bolsinho que vai ficar lá dentro e agora é só colar esse bolsinho na capa do álbum com a dupla face que eu já colei aqui vou tirar a dupla face a dica é apertar bem o cantinho que aí ela vem com mais facilidade ou usar uma pinça de precisão também facilita e agora eu vou colocar o meu bolsinho dentro da capa do álbum então centralizo e colei meu bolsinho e agora eu vou decorar fazer uma decoração aqui com o próprio card do Scrap Momentos eu colo aqui com a dupla face também dois pedacinhos já tá bom aperto pra tirar essa película mais fácil centralizo também e colo e aí eu vou decorar aqui o meio eu posso escrever aqui tem os cards tem uma ideia bem bacana porque ele tem as linhas pra você escrever as histórias e agora eu vou colar um adesivo na cartela de adesivos pra decorar e tá finalizado o meu bolsinho e o meu álbum então aqui dentro você pode colocar foto pode colocar os cards alguma lembrança da viagem que você quer escrever depois algum bilhetinho folheto da viagem aí é uma isso é pessoal né com uma decoração também então é esse o mini a capa personalizada que vocês viram que é um novo lançamento da Toque Cree que vai ser uma tendência agora porque ele facilita a vida é um trabalho muito fácil vocês vão ver no outro passo a passo que é bem prático de decorar basta ter as fotos os cartões e a gente pode facilitar ou dificultar de acordo com o trabalho que a gente quer fazer o meu nome é Cláudia Pavão e até o próximo passo a passo tchau vai vai adiós tchau vai vai adiós tchau 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 tchau